Eu sou cliente da Rede Stop há 4 anos. Sou cliente já há 15 anos, desde que a rede começou. Devido a qualidade dos produtos, o bom atendimento e o preço, que é sempre muito bom. A gente percebe que os funcionários são bem treinados. Esse aqui é um posto que a gente é muito bem atendido. Qualidade dos produtos e um preço honesto. Então se a gente pode economizar, por que não? Eu sou cliente fiel aqui. Rede Stop de Postos. Tradição, preço, qualidade. Eu sou cliente fiel aqui.